Com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Marcel Borges Ramos, comissão pujante aqui dentro da Sucessão de Santos. Marcel, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Marcel que é um amigo de infância, de longa data e vem de uma família dentro do direito do trabalho, que construiu ao longo do tempo uma sólida carreira no escritório de advocacia dele e hoje está passando seus conhecimentos para a Sucessão de Santos e vários temas importantes. Eu quero, primeira pergunta, como que anda a Comissão de Direito do Trabalho, essa comissão que eu vejo muitas, muitas palestras, muitas reuniões, como que anda, Marcel? Então, a Comissão de Direito do Trabalho está atuante, tem vários temas por conta das reformas, por conta das leis do atual governo federal. Nós estamos tentando deixar os advogados aqui da Sucessão sempre atualizados, estamos chamando, convidando juízes, convidando advogados, atuantes, pra deixar os advogados sempre atualizados dessas novas alterações aí da legislação trabalhista. Perfeito. E um dos temas principais, né, hoje é o direito do trabalho por causa dessas mudanças, na verdade, eu até classifico como bruscas, né, foram muito rápidas, né? Então, eu entendo que o governo federal se precipitou, ele deveria ter estudado mais o tema, ele alterou aí bruscamente a legislação trabalhista. E nós temos que nos adaptar, os advogados, por conta dessas alterações, nós temos que estudar, temos que nos adaptar, porque temos uma responsabilidade muito grande. É, quase um ano depois da mudança do governo Temer e alterações, as mudanças continuam. Tem algumas que estão em tela, tem uns boatos, outros, alguns projetos já concretos, como unificação, talvez, da justiça do trabalho com a justiça federal, são coisas que estão no ar ainda, né, Marcelo? Então, essa PEC apresentada pelo deputado do Paraná, está deixando a nossa classe muito preocupada, mas acredito que nessa atual gestão, atual legislatura, eu acredito que não vai passar. Sim, perfeito. Isso daí é uma opinião pessoal minha, até porque é uma alteração muito brusa, que precisa passar por um estudo maior. É, exatamente. Há uma transformação toda dentro da classe dos advogados, né, uma preocupação muito grande com o futuro da advocacia, principalmente trabalhista, né, porque grande parte, por exemplo, da nossa região, da Baixada Santista, é composta dos advogados trabalhistas, que estão temerosos. Então, questões como essa, como uma outra que foi proposta por um deputado, com relação a, não inibir, mas ausentar as empresas e pagar 10% do fundo de garantia, não é? Então, isso daí também é uma proposta, mas acredito que o governo também não vai alterar essa alíquota aí da multa, até porque é uma garantia constitucional, né, uma garantia do próprio trabalhador, entendeu? Então, eu acho que isso daí ainda tem, vai dar muito... Você acha que a OAB, no sentido federal, ela tem que se mobilizar? Porque vários textos constitucionais estão sendo afrontados, ainda não, alguns não foram, embora a alteração foi consistente, mas alguns preceitos constitucionais estão sendo afrontados. Acho que deve haver uma mobilização. Então, a gente, na nossa próxima reunião, nós iremos discutir, da reunião da comissão, nós iremos discutir essas alterações aí e talvez convocar o presidente aqui da nossa sucessão para fazer uma nota aí para ver se a gente consegue mobilizar a classe, né? É, porque a gente tem escutado, inclusive, né, os advogados estão temerários e agora a gente, infelizmente, não tem muito tempo, o papo é extenso, porque essas questões estão brotando aí no nosso cotidiano, mas tem uma questão, Marcel, que como a comissão deve estar falando, por exemplo, hoje o aparecimento de startups e de outros tipos de serviços estão substituindo coisas antigas, as lojas físicas desaparecendo e serviços como o Uber e outras startups que facilitam o dia a dia do comissor. Como que imagina a relação trabalhista disso? Porque é uma coisa bem interessante, né? Então, é um tema atual, né? Na nossa última reunião da comissão, até nós chamamos o doutor Solito para, porque ele está bem inteirado do assunto e ele deu algumas explicações aí sobre a legislação e atinge também, tem a regulamentação na esfera trabalhista, mas é bem específica, que requer estudo. É, e a utilização de novas tecnologias, por exemplo, como tem sido visto no WhatsApp, por exemplo, intimações e até audiências, né? Sim, sim, tem sociais de justiça que estão intimando através do WhatsApp e até acordos sendo feitos na comissão em Cubatão, tem lá, eles fizeram o SEJUSC e até teve acordos que já foram formalizados através do WhatsApp. Muito interessante. É interessante e eu queria deixar, colocar todos os telespectadores, porque embora esse é um problema ligado a classe dos advogados, são assuntos que estão entrando dentro da comunidade, da sociedade. E hoje a utilização do WhatsApp não é apenas para mandar recado, mas como com serviços profissionais está sendo incluído. E aí a OAB, ela tem que estar sempre, como um alicerce da sociedade brasileira, tem que estar trazendo novidades e atualizando os advogados e a população sobre isso. Marcel, há pouco tempo os sistemas são muito mais amplos e requer uma extensão de estudo, de conversas maiores, mas eu queria que você deixasse um recado aqui para o colega advogado, para participar da Comissão do Direito do Trabalho, não é importante contar com todos? A nossa comissão é uma comissão aberta, não só aos membros, mas a toda a classe, e nós procuramos divulgar sempre as palestras e as reuniões que nós fazemos para que os advogados participem. Obrigado, Marcel. Até a próxima.